Gostaria de saber como foi dublar o Big Z, do Grilo, em estar dando onda. Pô, filma, pô, esse especialista de você, bota no bolso. Foi ótimo, cara. Esse aí, cara, é sensacional. Foi ótimo, ótimo, ótimo. O que dublou ele foi o Jeff Bridges, né? Você lembra um pouquinho assim dele, assim, como ele falava de um tipo assim? Eu falava tudo assim, com uma voz massa, né? Aquele cara bem relax, né? Era muito legal, cara. E até cantar fizeram eu cantar, porque eu cantando sou um desespero, pô. É mesmo? Até cantar eu cantei nesse filme. É, meu amor, meu Deus. Caramba. Mas deu, deu certo lá. Não precisava ser um grande cantor, né? Era tipo um surfistão cantando. Um surfistão cantando, todo relax, entende? Aquela coisa, né? Aí eu fiz. Foi bom o programa, foi ótimo, divertidíssimo. Depois eu assisti também mais de uma vez. Pô, me diverti pra caramba. É. E um elenco de dubladores também. Nossa senhora. Alexandre Moreno, falando um frango desesperado lá. Era sensacional, tá? Era sensacional. Olha, eu vou te contar. É. Muito bom. Muito legal, cara. Parabéns. Você... É esse engraçado, né? Porque você cabe muito a esses tipos todos, né, cara? Porque assim, você... Em pessoas, né? Assim, sem falar de animação, a gente tem lá o Michael Douglas. A gente... E aí, ao mesmo tempo, você tem o Woody Allen, completamente fora da tua região natural, né? Porque a tua voz natural, assim, falada lá, cabe a muito galã, cabe a muito ator, né? Que tem uma coisa pesada e tal, não sei o quê. E esses vilões também, né? Que você pesa um pouquinho, aí vira voz caverna. É. Agora, legal, porque você faz também um tipo assim, meio... Que também não é muito ator. É, e que me ajudou muito também foi a Marlene, Marlene Costa, que foi a diretora, né? Que é a Marlene que me deu a dica, ó. Não bota uma voz nele assim, bota uma voz tua, mas... Uma voz mais relaxada e tal. Eu falei, tá bom. Porque, senão, talvez eu fizesse uma voz que não cairia bem nele, né? Uma voz mais grossa, mas... Não, aí eu fui nessa de falar pastor e tal. Acabou dando certo. Falar pastor. Acabou dando certo. E aí E aí